Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje vou responder mais uma questão da Banca FGV. Mas antes, você já sabe, viu? Se inscreva no canal, ative o sininho, comente, curta e compartilhe também, tá bom? Vamos lá então para essa questão aqui. Essa questão diz o seguinte, a figura abaixo mostra uma alavanca interfixa, tá bom? Em equilíbrio, então um ponto importante, ela está em equilíbrio. A 20 centímetros à esquerda do ponto de apoio é um recipiente parcialmente cheio com água, tá? E no interior da água encontra-se uma esfera de volume e o volume é isso daqui, 8 vezes 10 a menos 4 metros cubos em repouso, tá? Também outra coisa importante. Totalmente submessa, suspensa a um suporte externo por um fio de volume desprezível. A 30 centímetros à direita do ponto de apoio está suspenso um determinado bloco de 8 kg. Perfeito. Aí o que ele diz? Retira-se a esfera da água, então retirou-se a esfera da água, considerando a densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo, quilograma, metros cubos, para que a alavanca possa permanecer em repouso, né? Então o que vai acontecer? O bloco de 8 kg deve ser suspensa a uma distância do ponto de apoio igual ao A. Ele quer saber o seguinte, onde que eu devo colocar esse daqui? A que distância desse ponto de apoio? O ponto de apoio é esse daqui, tá? Depois que for tirado essa esfera que está aqui, contida aqui dentro em repouso, para que continue em equilíbrio, tá? O assunto aqui na verdade é sobre torque ou momento. O que nós precisamos saber basicamente é isso daqui, pessoal. Nós temos que saber que a somatória, a somatória do momento ou torque tem que ser igual a zero. A somatória das forças também, pessoal, no fim, tem que ser igual a zero. É isso. Para estar em equilíbrio tem que ocorrer isso daí, tá bom? Então eu vou chamar esse daqui de um ponto B, tá? Esse aqui vai ser o nosso ponto B e esse daqui vai ser o nosso A, tá? Então nós temos o B de um lado, o A do outro e nós vamos calcular o momento, então. Como que eu calculo o momento? O momento, para calcular, é o seguinte, momento de B, vou aqui, o momento de B é a força que está associado a B, eu vou chamar esse daqui, a minha força peso, que está associada aqui, tem uma força, tá? Sendo exercida aqui nesse lado B, que eu vou chamar, vezes a distância, que eu vou chamar essa distância D2, tá? Então vezes uma distância D2, ok? Basicamente é isso, e eu consigo encontrar o momento. Vamos lá, então, responder essa questão. Então, momento de B é igual, a força vai ser quanto? Eu sei que aqui é 8 kg, que está preso aqui, vezes a gravidade, 8 vezes 10, vai dar 80. Então, na verdade, aqui eu sei que eu tenho 80 N, tá? Então, eu vou colocar aqui, 80 N, vezes a distância. Perceba que a distância até o ponto de apoio, de onde está a esfera até esse ponto de apoio, né? Esse meu objeto, é de 30 cm. Transformando para metros, eu vou pegar 30 cm, tá? 30 cm e vou dividir por 100. Isso nós já sabemos que vai dar 0,3 m, tá? Então, eu vou substituir aqui 0,3 m. 80 vezes 0,3 vai dar 24. 24 N vezes m, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, é o nosso momento. Como ele disse que está em equilíbrio, significa que o momento desse lado é igual ao momento do outro lado. Eu estou querendo dizer também que o meu A também é 24, tá? 24 N vezes m. É isso que eu estou querendo dizer. Combinado? Mas, se você quisesse comprovar se isso, de fato, é verdade, como eu poderia fazer? É o seguinte, se a somatória do momento tem que dar igual a 0, então, seria o momento de A mais o momento de B, seria igual a 0, tá bom? Então, como que seria para, de fato, isso ser verdade? Então, como que eu vou comprovar? Eu tenho que entender que esse daqui está no sentido, quando tem uma força exercida para cá, está no sentido horário. E também para cá tem uma força que está no sentido o quê? Sentido anti-horário. Significa que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. É isso daqui que nós precisamos entender, tá bom? Que nós precisamos compreender. Então, eu posso dizer o seguinte, que o momento de A, eu posso adotar o B como negativo, menos o momento de B vai dar igual a 0. Então, eu quero dizer que o momento de A é igual ao momento de B. Como que eu comprovo, de fato, se isso é verdade? É muito simples. É, eu sei que aqui o momento de A vai ser o quê? O momento de A vai ser a força associada a A, que eu posso dizer FA, vezes a distância de A, que eu vou chamar de D1, tá? D1, perfeito. Então, eu vou substituir aqui. Força de A vezes D1 é igual ao de B, que nós já sabemos que é o FP, vezes D2. Aqui eu vou achar a força de A. Por que eu vou achar a força de A? Não tem necessidade. Eu só vou fazer isso para comprovar, tá bom? Então, eu vou pegar a força de A, nada mais é que é FP vezes D2, dividido por D1. E aí, é só substituir o valor. FP, eu sei que é 80. O D2, eu sei que é 0,3, né? Vezes 0,3. E dividido por D1. Aqui você pode ver que está dizendo que é 20, mas dividido por 100 vai dar 0,2, que eu estou transformando o parametro. E só resolver. Eu sei que nesse produto dá 24, correto? Dividido por 0,2. Nós sabemos que 24 dividido por 0,2 vai dar 120 N. Perfeito. Então, eu achei a força de A. Agora, eu vou comprovar se, de fato, o momento de A vai dar 24. FA é igual a força de A, 120, vezes a distância de A, que é quanto? 0,2. Se eu pegar 120 vezes 0,2, vai dar 24. Então, eu comprovo que o momento de A menos o momento de B vai ser igual a zero. Isso está em equilíbrio. Perfeito. Após isso daqui, o que nós iremos fazer? Nós temos que entender o seguinte, que ele vai tirar essa esfera aqui. Então, se ele vai tirar essa esfera, qual é a massa dessa esfera? Então, nós vamos fazer um cálculo da massa. Nós temos que saber o seguinte, que a densidade é massa sobre volume. Então, a massa é o produto da densidade vezes o volume. A densidade que foi dada aqui foi a densidade da água. Só que se essa esfera está em repouso, significa que a densidade da esfera é igual à densidade da água. Então, a massa dessa esfera vai ser o produto de 1 vezes 10 a 3, vezes o volume, que foi 8. 8 vezes 10 a menos 4. É importante. 1 vezes 8, eu já sei que na prática, eu vou mudar aqui a cor, vai dar 8. Aí, o que vai acontecer aqui? Vezes, conserva a base 10, e veja que aqui é 3. 3 menos 4 vai dar menos 1. Isso é a mesma coisa que 0,8 quilogramas. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que essa esferinha aqui, ela tem uma massa de 0,8 quilogramas. Pronto. Ela vai ser retirada. Para compensar, eu vou ter que fazer o que agora? Para continuar em equilíbrio, nós vamos ter que transladar. Vai ter uma alteração, consequentemente, nas forças exercidas e no momento. Ou seja, eu vou ter que andar ou para lá ou para cá com isso de uma forma. Eu vou ter que andar com a esfera. Ele disse que eu vou ter que mexer com a esfera para compensar o peso, a massa que foi tirada do outro lado. Para compensar a massa que foi tirada do outro lado. E aí, como que eu vou responder agora? Quero que vocês prestem bastante atenção, tá? No que eu vou fazer aqui a partir de agora, tá? Vai ser o seguinte, eu vou colocar essa parte aqui, que por aqui eu respondo. Vou fazer a seguinte situação agora. Como? Como que eu vou fazer? Eu já disse que o momento de A menos o momento de B, isso vai ser igual a zero. Quem vai ser o A? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que a massa aqui é 8. Só que foi retirado desse lado, 0,8. Então, significa que desse lado agora, para poder compensar, a nossa massa vai ser o que? 7,2 kg. Tá bom? Aí, talvez você diga assim, mas, gente, aqui a força desse lado, ela deu 120 N. Se eu fosse fazer uma analogia, então, teria que ser 12. A questão da minha, tinha que ser 12 kg da massa que está aqui. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Nós não podemos fazer essa confusão, não. Nós vamos mexer nessa esfera rodando para cá. E se isso daqui foi tirado, esses outros seriam como se fossem desprezíveis aqui na análise. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 7,2, tá? Aí, como que nós vamos fazer agora? O momento vai ser o seguinte. Vai ser 72, porque 72, porque 7,2 vezes 10 dá 72, vezes a distância. Qual é a distância? A distância que nós vamos pegar vai ser toda a somatória, que vai dar um total de 0,5. Porque se eu somar 0,2 mais 0,3, que transformando isso em metros, tá bom? Vai dar um total de 0,5. Então, eu estou pegando a massa a distância da esfera aqui todinha. Essa somatória é 0,5 vezes 0,5. Perfeito, tá bom? Então, menos o momento de B, que vai ser continuando 80 newtons, vezes, né, eu vou, vezes o quê? Vezes 0,3, que é a distância referente a 3, mais x. Esse x, justamente, é o que vai andar. Ele está querendo dizer o seguinte, né? A distância do ponto de apoio vai ser igual a quanto? Essa distância, esse x que ele está querendo. Tudo isso igual a quanto? A zero. É importante que nós tenhamos esse entendimento. Então, nós vamos fazer agora o quê? A multiplicação. Se eu pegar 72 vezes 0,5, vai dar 36, tá bom, pessoal? 5 vezes 2 vai dar 10. Eu vou pôr 1 para cá. E aí, 5 vezes 7, 35, 1, 36, né? E como tem uma vírgula aqui, então vai dar 36. Menos, isso daqui nós sabemos que vai dar 24, mais 80x. Tudo isso igual a quanto? A zero. 36 menos 24 vai dar 12. 12 mais 80x igual a zero. Aí, o que que acontece? Ah, aqui o sinal é menos, viu, pessoal? Perdão, aqui o sinal é menos, porque esse menos daqui, né? O menos lá do 80. Então, vai ficar o seguinte aqui. Vai ficar 12 é igual a 80x. Então, no fim das contas, vai ficar o quê? 12 dividido por 80x. Isso daqui, pessoal, vai dar 0,15 metros, tá bom? Só que ele, se eu for olhar as alternativas aqui, está tudo em centímetros. Então, é porque, na verdade, eu tenho que multiplicar isso daqui por 100. Então, eu multiplico por 100. É importante saber disso. Que o meu x vai dar igual a 15 centímetros. Então, essa é a nossa resposta, pessoal. 15 centímetros. Então, a alternativa D, tá bom? Então, a alternativa correta é D. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.